Então o que acontece? Se você pegar um gerente e falar pra ele assim Eu uso o cartão da jurídica Qualquer um, qualquer um Ele não sabe de nada Só que quando você pega um gerente bom Ele fala assim pra você Por que existe a conta jurídica? E por que existe a conta pessoa física? A jurídica tem o maior volume de gasto Concorda comigo? E a física tem um valor Um volume menor de gasto E aí o que acontece? Muita gente acaba tendo uma conta PJ E tendo uma conta pessoa física E o que essas pessoas fazem? Acabam usando o limite do cartão pessoa jurídica Mais timidamente Mais timidamente E acaba usando o cartão da pessoa física Mais completo Então o que acontece? A pessoa ao invés dela usar o cartão de crédito Da pessoa física Ela foca Desculpa Ao invés dela usar o cartão da pessoa jurídica No dia a dia pra sua empresa Ela foca no cartão pessoa física Que tem maior limite E tem mais pontuação O que que acontece Quando uma pessoa inverte os valores? Por exemplo Uma pessoa física Geralmente Que não declara o imposto de renda completamente Ele fica sobre um sobre o aviso Um sobre o aviso Então o banco Ele tem a renda do cara Praticada Presumida Ou praticada de mercado E ele tem A movimentação dessa pessoa Que é feita através do cartão de crédito A todo vapor E se vocês pegarem Alguns vídeos meus lá atrás De alguns anos Vocês vão ver que eu falei o seguinte Pessoal Não usem pessoa jurídica Como pessoa física E não usem pessoa física Como pessoa jurídica Porque vocês vão dar um alerta Né? Para as instituições financeiras Sobre você Então quando esse alerta Chega na instituição financeira Para a área de prevenção a fraudes A chance disso voltar A estabelecer ao normal É muito difícil Então pra evitar Que você deixe Que isso entre em radar Com a instituição financeira Evite usar o cartão de pessoa física Como pessoa jurídica Porque assim Você não vai dar um start Para o banco Que você está gastando Trezentos mil reais Na física E na jurídica Cinco mil reais Inverte os papéis Gaste trezentos na jurídica E não gaste trezentos na física Ah Leandro Mas assim eu não vou ganhar milhas É o risco que você vai correr Você vai ter que escolher Entre querer ganhar mais milhas E correr o risco De cair Ou trabalhar a jurídica certinho E não ter o risco de perder Bem Esse é um dos pontos Leandro É Eu tenho uma empresa Né E eu tenho A maquininha de cartão Eu posso usar A minha maquininha Né Pra minha empresa Você pode usar a maquininha Pra sua empresa normal O que você não pode passar É o cartão seu Na maquininha da sua empresa Porque também você vai dar um alerta Pra instituição financeira Que você está buscando É o cartão da pessoa física Na maquininha de uma empresa Que é sua Recentemente O Itaú lançou uma regra Que se ele pegar Você fazendo isso Ele cancela a sua conta Antes mesmo do Itaú fazer isso Eu tô com um membro no canal aqui Que ele tinha esse cartão Ele tinha esse cartão Por que Leandro? Tinha Porque o Itaú cancelou o cartão dele E o Itaú cancelou a conta dele Justamente porque ele passou Na maquininha dele Ele passou na maquininha dele E ele falou comigo Que ele não sabia Eu falei Como que você não sabia? Se você passa o cartão de crédito Na sua maquininha própria Como que você não sabia? Que não pode Ninguém vai acreditar nisso Ele perdeu o cartão Um dos melhores cartões do país Outro caso Que pode levar você a perder o cartão É você usar o cartão de crédito Pessoa física Pra tirar o dinheiro E mandar o dinheiro do cartão Em carteiras digitais Fora do Brasil Muita gente pega esses cartões E cadastra no Paypal E aí ele tira o dinheiro do cartão E transfere pra fora do Brasil Se o banco entender que isso é uma prática ilegal No seu caso Você pode cair também Nós temos alguns membros no canal Que são advogados E eu tenho três advogados No Black Card Luxo Que perdeu o cartão Por exemplo do Cicobi Perdeu o cartão do Banrisul E perdeu o cartão do BRB O BRB deu desinteresse comercial nele O Cicobi cancelou 300 mil reais de dinheiro Parado na conta Bloqueado Porque ele passou o cartão na maquininha O Cicobi bloqueou ele Deu o encerramento Por desinteresse comercial E bloqueou o dinheiro dele Pra ele só depois de dois meses Poder retirar o dinheiro O Banrisul cancelou a conta Por desinteresse comercial Os três são advogados E aí você me fala assim Não é só pessoas que não tem estudo Que caem Pessoas que tem estudo Também caem E aí eu pergunto pra essas pessoas Por que fizeram isso Eles falam O desespero Leandro O desespero A vontade de querer Não ir para o SPC E eu já falei pra vocês aqui Que é muito melhor Você deixar o nome ir para o SPC Do que fazer um empréstimo Pra pagar outra dívida Com o empréstimo É muito melhor Você deixar seu nome sujar Ir para o SPC Do que fazer um empréstimo Pra tentar impedir Que seu nome vai para o SPC Pra criar uma bola de neve Porque quando você tira um dinheiro De uma conta Pra pagar uma outra conta Fazendo empréstimo pra isso Você só está postergando O que vai acontecer com você Lá na frente O que deveria ter acontecido Já agora Só que você não quer Deixar isso acontecer E você está empurrando Com a barriga pra frente Sabendo o que vai acontecer Lá na frente Nesse momento Só pra você ter ideia Eu recebi quatro mensagens Pelo WhatsApp De membros do canal Que estão me assistindo aqui agora Falando que se identificou Com o que eu estou falando Só pra vocês terem ideia E isso que está acontecendo aqui agora Justamente As pessoas que estão perdendo o crédito É porque estão entrando em radar do banco Então se você deixar Que o banco enxergue em você Um risco de crédito alto O banco de duas Vai tirar o seu limite Redução Deixar quase zerado o seu limite Ou irá cancelar o cartão Ou irá cancelar o cartão e a conta Então essas práticas Que eu estou falando pra vocês aqui É pra que vocês entendam Que Só pra você ter um exemplo Pra que você saiba Quando esse membro me procurou Pra falar que o Itaú cancelou a conta dele Ele falou assim Que não sabia Eu falei Como que você não sabia Que não pode fazer isso? Que você está tirando um dinheiro De um cartão Pra criar um empréstimo Com juros menor Através do cartão de crédito Um agiota Né? Então Quando a pessoa Ela parte por esse lado E ele quer fazer E ele pergunta pra mim E eu falo Não faça Aí ele pergunta pra outro O outro fala Faz sim Porque nunca aconteceu comigo Essa pessoa Só vai voltar a falar comigo Quando realmente ele caiu Ele perdeu Que ele vai falar Bem que você falou Porque ninguém acredita Até que aconteça Com a pessoa Alguns acreditam Que não pode Né? Aquelas pessoas Que estão mais tranquilamente Sabe que não pode E não vai fazer Mas a maioria Quando elas fazem isso Elas fazem ciente Que está sabendo Porém Elas não acreditam Que elas irão cair E aí Quando elas caem Elas lembram de mim Que eu falei Bem que o Leandro Falou Então pessoal Uma das Possibilidades De vocês Não perderem O limite de vocês É vocês Usarem o cartão De pessoa física Como pessoa física Cartão de pessoa jurídica Você usa Como pessoa jurídica Se você falar Com o gerente O gerente vai falar assim Primeiro que o gerente De banco A maioria não sabe nada 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 Mas nada mesmo Às vezes O gerente de banco É vocês que ensinam eles A ser gerente Porque existe gerente Com o E no final E com o I no final O gerente Existe Existem o gerente Né Então o que acontece Se você pegar Um gerente E falar pra ele assim Eu uso o cartão Da jurídica Ele Qualquer um Qualquer um Ele não sabe de nada Só quando você pega Um gerente bom Ele fala assim pra você Por que que existe A conta jurídica E por que que existe A conta pessoa física A jurídica Tem o maior volume De gasto Concorda comigo? E a física Tem um valor Um volume menor De gasto Então como que pode Inverter os valores Como que uma pessoa física Gasta 400 mil No cartão E na jurídica Gasta 5 mil É inversão De valores O sistema Vai te pegar E se pegar Não tem acordo Vai encerrar a conta E aí gente Muita gente Muita gente Às vezes Só vai acreditar Quando caírem mesmo Isso é normal Pra mim é normal Isso daí Saber isso Que hoje as pessoas Há muitos Só acreditam Quando elas são afetadas Né É igual aquele cartão América Express Do Bradesco Que o cartão Era bloqueado Na conta Eu falei Não, cuidado O Bradesco bloqueia Você vai tentar Passar o cartão América Express No supermercado Não vai passar Você vai ligar No Bradesco Vai ter um estresse Desgramado Ah, comigo nunca aconteceu Nunca aconteceu Até que um dia aconteceu Um membro forte Do canal Um membro Forte O cara foi usar O cartão América Express E ele foi bloqueado O场 2 2 3 4 5 5 6